que bacana bom, voltando a Paquita então, essa história, por exemplo que tinha tudo a ver de estar no como não, né com a noiva, com foto e a Xuxa falando foi o único casamento, na realidade, o único do elenco, porque ele era do elenco é, entendeu? é, porque ele é muito, né não, virou aquele sócio e faz parte do meu momento Paquita, isso sim, pra caramba o cara casou com a Paquita e não, e casou e foi uma coisa que todos nós, acompanhou o público acompanhou a história não tinha como ser em off não tinha nem como o contário depois, não tem problema não tem que ser, mas o momento Paquita tinha que ter tido sim, sim por isso que as vezes eu falo, tiveram algumas coisas assim, parciais, entendeu? que eu acho mesmo é gente, eu falo porque porque foi lógico, lógico não tô desmerecer nada não é isso não eu acho que só faltou detalhes que faltaram tipo a Xuxa encontrar com as outras gerações que ali as meninas ficaram perdidas no movimento e ela não ouve o encontro entendeu? posso dar a minha opinião? como um cara que viveu essa época e assistiu o documentário eu achei que tem tanta história tanta coisa foda eu acho que eu poderia ter feito cinco episódios daqui a um ano prepara mais cinco você vai fazer separar você acha? fazer um seriadão que daria? porra, o que tem de material na Globo? história? a material tem pra caramba eu achei que faltou muita coisa dos bastidores também porque quando aparece bastidor coisa que nem eu tinha visto legal, aqueles vídeos você entendeu? então imagino que não tem imagino que não tem aí eu achei que correu a primeira parte de vocês acho que ela ficou bem resolvida mas as outras não ficaram por quê? puta, tá acabando o tempo sabe aquela coisa? começa mais devagar mas pô, precisa andar é, entendi se fizesse o documentário falou o fodidão aqui mas se fizesse cinco com a primeira parte não, a sua opinião é isso aí até pra eles estenderem pra lançar no que vem e tal, fazer porque eu também mas de repente pode ser que tenha tá ligado? é, acho que não sei será que não? sei lá bom, não sei acho que não eu acho que deveria ter a trilogia, né? exatamente falta o quê? qual que falta? da trilogia Xuxa, Paquitas Marlene eu acho que isso deveria ter porque faz o contexto andar eu acho que é a Marlene falando entendeu? elas dando tipo assim, até mesmo eu acredito que não é eu acredito que tipo quebraria muita mágoa delas sabe? tá você não tem essa mágoa da Marlene? não não tenho você ficou quanto tempo de Paquita? eu tô muito resolvida quanto a isso quantos anos? eu fiquei quatro anos só quatro anos é quatro anos e foi o movimento todo da Sorvetão essa loucura toda da Sorvetão o nome o apelido ficou tanto comigo porque assim como eu fui pros Trapalhões depois eu não era Sorvetão era Andréa Faria tá não usava é só que a gente ia fazer eu fazia show com os Trapalhões eu tive um LP também depois e tal aí eu fazia o show com os Trapalhões e vinha Sorvetão ô Sorvetão ô Sorvetão cara o público quis que continuasse não tem jeito e o nome pertencia a Marlene Axuxa ou Sorvetão? Sorvetão não mas o Chiquita sim Chiquita sim mas aí você registrou Sorvetão aí eu fiquei Andréa Sorvetão o Sorvetão sozinho eu não posso registrar não é que ele é um nome público é um Sorvetão ok domine o público mas Andréa Sorvetão você registrou mas Andréa Sorvetão é meu ah que legal é meu porque o que que acontece eu abriria uma sorveteria cara pô eu tive uma casa de festa chamada Casa da Sorvetão no Rio de Janeiro foi um sucesso é mesmo é foi um sucesso eu abriria uma sorveteria muito era vamos tomar um sorvetão sorveteria da Sorvetão sorveteria da Sorvetão seria legal eu falei gente sabia que eu nunca fiz propaganda de sorvete acho isso um absurdo 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 cara é um absurdo turma do sorvete pô vamos aproveitar né meu eu acho que eu sei porquê porquê porque o cara é publicitário né é pago pra dar ideia o cara então tu precisa da campanha com a Sorvetão o cara porra tu ganha pra isso pra dar o lógico é o lógico né o lógico é tem isso tem isso tem mas tinha que fazer pô não eu acho legal não acho legal você ter uma sorveteria hoje em dia ser empreendedora e montar uma sorveteria com sabores maravilhosos sorvetes do Conrado sorvetes com sorvetes do Conrado é sorveteria você gosta de sorvete eu amo o Sorvetão surgiu primeiro que eu realmente gosto de sorvete é eu fui suspensa por causa de uma banana split cara como assim a Marlene te suspendeu foi por que porque você já imaginou adolescente gostando de sorvete viajando o Brasil inteiro porra tudo eu chegava e falava vou comer sorvete de graça claro óbvio é óbvio vou pedir já uma banana split eu saía pedir e aí por exemplo eu passei quando eu entrei com o Paquito eu tinha 12 com 15 eu já tava com o corpo mais formadinho sim mocinha virou mocinha daquela transição das meninas e aí Marlene ficava nessa questão de não engordar de não engordar tinha que ter cuidado manter o corpo pra manter e aí eu chegava pedindo aí teve uma vez que tava eu a Letícia acho que era a Robertinha e a Priscila era um quarto coligado tá né então por isso tava as quatro eu que sempre estigava vamos pedir isso que filha da mãe vamos gente olha você que estigava a turma eu pegava o cardápio gente é sério tem sorvete olha e aqui tem banana split meu Deus do céu olha eu vou pedir uma banana split o que vocês querem ah eu quero um sunday ah eu quero um colegial então tá bom beleza pedia eu ligava daqui a pouco chegou quando chegou era o cara o o garçom garçom empurrando o carrinho e a Marlene atrás nossa de quem é tudo isso nossa aí eu a banana split é minha o resto eu não sei aí as meninas ficaram aquela cara e agora aí ela é já falei chiquita como é que é chiquita e pituxa eu e Letícia vocês estão suspensas essa semana da gravação caraca que a gente gravava terça e quarta só porque tomou sorvete é aí ficou aquele clima né aí ela foi embora pra não impedir nunca mais é tipo as menores assim com uma cara tipo que cagada aí ela foi embora e a gente ficou se olhando e eu falei ah a gente vamos comer já que tomamos a suspensão agora já estamos suspensas agora perde mais uma caralho mas vocês foram suspensas mesmo ou ela falou não fomos ela segurava ela bancava bancava tudo que a Marlene sempre falou ela bancava e assim quando ela liberou a gente tipo assim nesse dia eu lembro que a gente ficou suspensa da semana mas eu acho que Letícia foi lá pedir desculpas e tal e ela foi gravar e eu não fui não a Letícia foi fazer um carinho na Marlene foi tipo porque era o ano dela ela tinha acabado de entrar eu acho que ela tava meio com medo né não, mas tá certo tá, não, não tá errada mas eu não eu segurava também e tipo vocês tinham medo da Marlene? acho que não né ó deixa eu te falar eu, eu não, o respeito não sei o que é medo não, eu tive sempre muito respeito por ela eu tenho respeito por quem sempre é uma hierarquia superior eu sempre tive isso é uma coisa que eu acho que aprendi na minha casa entendeu? respeito aos meus pais respeito aos mais velhos então era uma coisa que era minha e assim pra mim toda bronca que ela dava era uma coisa de tipo assim ah é minha chefe entendeu? minha chefe tá dando bronca eu sempre levei mas tipo você não tomava esporro meu sem querer? não, tomei porra, esse do banana split não é assim não, mas ela avisou não quero que vocês engordem a tia pede um banana split é lógico que ela ficou braga vai comer uma banana split beleza comer todo dia pro hotel que ela ia lá comia hum então